Fala galera, beleza? Mano, aqui com os Fala Cara, é o G-Trix e hoje, mano, estamos aqui com o último capítulo de Resident Evil 4, mano Espero que vocês tenham gostado da série, tá? Se você chegou aqui agora, mano, nesse final épico, deixa aquele like, compartilha Mano, assiste lá desde o começo da série, porque tá muito top essa série aqui Você não vai se arrepender, compartilha com sua mãe, com seu pai, com o periquito, papagaio, cachorro, gato E vamos embora, cara, pra esse final foda de Resident Evil 4, meu nego Vamos lá, chega mais Tem algumas coisas que eu deixei pra trás, mano, por isso que eu tô voltando, tá? Muito feliz, mano, por estar finalizando o jogo pela milenésima, quinhentas vezes aqui no canal Porém, essa aqui é uma série, mano, então é totalmente diferente, tá ligado? O conteúdo é totalmente diferenciado, mano Tô gostando Na realidade, eu gostei demais de trazer essa série aqui, tá? Top Avera Um lance? Qual lance? Nunca nem aconteceu Mas você precisa de três insígnios para abri-lo E o que você pretende, Grouser? Tem uma ao norte E outra está ao leste Deixa eu adivinhar Você tem a última Acho que dessa vez você tem uma corda no pescoço E o Ager, parece que planejou direitinho, não foi? Cara, é impossível não ter pegado uma, tá ligado? Por impossível, Avera mesmo Chega aqui mais, Grouser Olha o gatinho aqui no gatinho E... Facosa Facosa na cara dele, do vagabundo Grouser Facosa Tacosa 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 Agora sim Ih, já era Agora sim o que, rapaz? Respeita a polícia Tá achando que tá falando que é vagabundo Tô correndo Acho que eu não vou correr, não é que eu vou correr E agora o bicho pega Ah, não Ele só vai liberar quando eu dar um salto Ele vem, não sei o que é vagabundo Bora, meu filho É isso que eu tava falando Não fique parado aí Vem e lute como um homem Eu não vou cair nessa Eu só quero me divertir Tá bom A voz de Silverstone é que o calone Parece a voz de Silverstone Na dublagem de Silverstone Opa Pula eu Tom, resolvido Feliz, velho Pra que não sabe Também, mano O ponto fraco do Krauser É a facosa Mano A infinita facosa Vocês sabem Tá muito fácil matar o Krauser Já sabe como é que é, né? Uma faca Claro Obviamente Obviamente Beleza Nossa, mano Tem muito slot aqui Beleza Ok, ok Esse robôzinho de Krauser é uma porcaria, hein? Pelo que você está lutando, parceiro? É o passado, eu suponho Ah, Umbrella Tá bom E agora começa a parte boa E vamos nessa Duas já eram, agora só falta uma, Krauser Isso é o que veremos Bom tempo, poder Você se perdeu Completamente, Krauser Prepare-se para sua morte, Leon E que comece os jogos, mano Agora o bagulho ficou louco Nossa Caraca, mano Opa Toma, Krauser Se você não for muito rápido Ele que dá uma pala em você, mano Deixa eu dar uma coçadinha aqui, Krauser Rapidinho, velho Valeu E moveu Nossa Opa Ih, já era Mais uma conquista alcançada Jack Krauser Na lona E ainda sobrou Tempo E acabou Parte final Agora Meus grandes Queridos Súdidos Chegou a parte boa Que todo mundo estava esperando A parte do grande finale Jogando normal A gente está Zerando em 8 horas Jogando normalzinho Tá ligado Nosso recorde aqui no canal É de 1 hora e 44 minutos Mano No modo profissional Na versão do Xbox One Deve ser Do que você está falando Ele não era teu parceiro Do que está falando Haja mesmo Que eu confiaria Em um americano Tenho que confessar Que eu estava pensando Em como me livrar dele Mas, obrigado Eu não tenho mais O que me preocupar Durante esse tempo todo Você só usou ele Ah Mas tenho que lhe confessar Com a morte de Krauser Surgiu uma pitada De esperança Quando a simulação Das plagas Estiverem completas Você Será o meu guarda Infelizmente Eu vou ter que recusar Essa sua maravilhosa oferta Eu tenho coisas Mais importantes Para fazer Divirta-se Com suas mentiras Enquanto pode Hum Vamos lá Parte finale Verifique a pressão Desapalm E você Isto é algo? Não tem problema Droga Aí, já era a hora, hein Sabe como é? O trânsito dava uma merda Eu vou te cobrir, relaxa É isso aí, Mike Hum, chegou o resgate Cara, isso é que eu chamo de reforço Meu nome é Mike, se você queria salvação, o papai chegou É Marque até que tá sendo rápido F*** os coombanks Uou! 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 Só o Linho mesmo pra sobreviver a uma bala de bazuca. Uou! 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 Ułe! Ué! 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 Testa na parte de baixo Eu vou jogar de uma forma tradicional pessoal Você aumenta a velocidade, ele só de boa, matou todo mundo, claro. Próximo. Eu não quero levar um tiro no toba, não é muito legal não, velho. Não se preocupe, meu irmão. Eu não quero levar um tiro no toba, não é muito legal não. Mano, era só mais fácil, era só preciso lembrar daqui. Beleza. Jota, Jota. Vamos lá. Não vai pegar, não vai pegar. Não sei, não vai pegar. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caraca, boado. Caraca. Espera aí, pai. Calma. Logo, resolvido. Calma. Calma. Caraca. Só queixando em sorte. Não tinha pegado o tiro. O bicho vai ser loucura agora. Eu vou lá. Eu vou lá. Você vai ver? Já era. Mais um pouco de controle. E vazamos mano. Arena de combate. Finite aí. Acabou. Cuidado! E morreu. Valeu. Quando a gente sair daqui, a gente vai tomar umas. Ah, só se você pagar meu amigo. É. Na próxima vida, porque nessa não vai dar mais dinheiro. Mike! Safado mano. Eu vou me assegurar que você seja o próximo, Sadler. Vamo lá. Me desculpe, Leon. Você é um desgraçado, Sadler. Também não é pra tanto. Chega que nunca matou uma mosca chata. No fundo, é a mesma coisa. O que você disse? A vida de um inseto não se compara à vida de um humano. Quando obter esse poder, você vai entender. Essa é só mais uma razão pra eu tirar essa porcaria do meu corpo. Te desejo sorte. Vamo nessa. Caraca, o bicho matou Mike. Mãe! Mãe! Vingar a morte de Mike? Vamo lá. Mike me assegurarei que... É... Que... É... Não sei o que ele disse, não. Não faço ideia. Beleza. Cularzinho. E agora vai começar o romance de novo, né? Leon, você está bem? Tô. Tô. Ah! 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 Ah... Ah! Ah! Desculpa, Aida. Temos que tirar esse parasita do seu corpo. Mas primeiro eu tenho que salvar a Ashley. Tá bom. Vamos nos separar. Toda vez ela quer se separar, né? Mulheres. Caramba, isso aqui fica pipoca, hein? É só o game, né? Mais do que necessário. Tem. 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 Pipiu mais feio Bater ele não, mano Vou vazar Beleza Agora, mano Partes finais do game Cara, tô muito feliz com isso aqui, velho Você já sabe o quanto, mano Rifle E que comece os jogos Bem-vindo, meu amigo Jota, jota Estão ali, né Ainda bem que ele morreu na hora que eu... Foga Que bom, velho! Vira pra trás! Beleza! Vou pegar todos os vídeos logo, né, mano? Deixa eu finalizar. Acredito em vai ser necessário. Beleza, agora que eu te sinto no final. Tem uma forma mais rápida de se fazer isso aqui, tá, pessoal? Indo direto nessa porta. Aí ele já abre logo. Mas como é uma série, eu acho que não é necessário ser rápido, entendeu? Viu? Não, não é necessário. Acredito! Vamos lá! Eita safadinha! Ae pai Ae Ae Oh Ae O Ae 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 O Ae 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 O Zumbi safado, velho. Pegou o cara desprevenido, mano. Tem um aqui. Vamos ver se eu consigo. Tem mais algum ainda, velho. Ah, tem. Acabou? Para acabar, já não tem mais ninguém, eu acho. Se tiver, eu acho que é um lá embaixo. Se tiver, que eu acho muito difícil ter. Se tiver, que eu acho muito difícil ter. Deve ter algum lá embaixo. Aqui que não está, não falta ainda. Pronto. Acabou. Agora só nós e nós. Vamos lá. Se você logo no começo vinha direto para essa porta aqui, você já teria aberto ela, tá ligado? Muito mais rápido, eu vinha direto na porta e ele já desbloqueia. Para você pegar o cartão. Deve ter alguma coisa para a porta aqui, você já tem mais uma corrida. Deve ter um pouco mais rápido. Deve ter um pouco mais rápido. Deve ter um pouco mais rápido. Deve ter um pouco menos rápido. Deve ter um pouco mais rápido. Mas parece que continua preferindo a morte Eu vou levar a Ashley, você querendo ou não Ah, esses jovens rebeldes Leon, agora! Anda! Vem! Hum Infeliz, velho Hum Massa Vamos lá Uma coisa que talvez vocês não tenham visto também aqui em Resident Evil Tem dois cachotes aqui atrás, né? Tem dinheiro Que é muito difícil o pessoal ver Normalmente quando eu assisto o pessoal jogando Ele nunca pega esses dois barris, então Tem uma seleção de o que vai vender Beleza, Striker Sem barra de Striker Eu acho que não vou precisar de mais nada, creio Beleza Valeu Volte em qualquer hora Pra sair do tradicional, eu acho que eu vou tentar matar Matar os... Os Sadler com um... Brock... Brock Butterfly, mano Pra sair do tradicional, normalmente eu mato só de 12 Ou bala de pistola ou faca Descobre Descobre Odeu Vem Beleza Pra quem não tá ligado, a gente consegue Voltar lá pra onde o Sad Ele tava, mano, é por aqui E aqui é o lugar Onde ele ia passar, só que A Aida não deixou, né Por onde ele saiu Não sabemos E agora sim É a parte boa Com essa coisa aí, eu não tenho certeza, Leon Só tem um jeito da gente descobrir Vai, manda ver Se esse bicho morrer, ela ferrou Ashley Você tem certeza disso? Tenho Tá bem, então Melhor que nada Como se sente? Me sinto em pedaços Eu achei que você ia morrer Tá bem Acho que é a minha vez E morreu Eu acho que ela nem ia querer voltar pra casa Tudo então Hora do grande finale Vamos embora Atacar Osman Sadler Salvar o game, né Que é de graça E pode ajudar a gente no futuro Caso Renesse de crash Tô com o V Cheguei aqui na verdade Com uma Com a maleta praticamente inteira Tá ligado Olha isso Mas beleza Vamos nessa Posso ser que eu me quebre lá na frente Por causa da bazuca, né Tem alguma coisa errada Ashley, fica aqui, tá legal? Eita É melhor usar outro truque Porque esse daí já tá velho Você tá bem? Já estive melhor Qual é a graça? Eu acho que você sabe O americano que sai vitorioso É como um clichê Que só acontece nos filmes de Hollywood Ah, senhor Kennedy Você me diverte Pra mostrar a minha gratidão Te ajudarei a despertar do seu mundo de clichês Eita, se afasta Agora sim, mano Nossa, velho Epicamente épico Resident Evil 4 finalizado mais uma vez Até então Porque ainda não matou ele Ainda não matou ele Como eu falei, pessoal Eu acho que eu vou utilizar a Brock Butterfly Contra ele já porque É, Brock Butterfly é uma arma que eu não utilizo muito Tá No game E também É um final Todo mundo que sabe que eu mato isso aqui De fato, então Vamos ver Então, né Vamos matar ele de uma forma Ou diferente Caraca, mano Juraram que eu tinha aceitado ele Apelão, hein Sadler Ele foi aí, Sadler Subiu Abre o olho Abre o olho Caraca, mano Nossa, o tempo Com o olho dele Beleza Beleza Pro olho Legal Legal O que é 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 um dos que é 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 Aperta! Apertei umas mil vezes velho Que foi isso mano? Já que foi assim a gente mata de outra forma agora A gente tem que matar de outra forma Tem alguma coisa errada A gente já viu o cutscene então bora simbora Direto pra lá Que macio velho De doze é a forma mais fácil de matar tá pessoal Porque a doze se espalha É mais fácil acertar o olho dele Beleza Fácil É mais fácil É mais fácil Beleza Beleza Fim Fica! Chegue! É só um tiro no olho dele. Não passa a ter nem um tiro, mano. O olho do infeliz. Caramba, velho. Aida, um, dois, três, e... já. Vou pegar ela para o seco. Peguei tudo. Capaz de um botão desse não pegar e eu me quebrar, mano. É a cara desse inimigo. Use isso! Ah, velho. Brincadeira. Beleza. Hora de arrumar a maleta. Cheguei. Estou a gente vai ficar bem. Se você quer, é muito bom. Ele vai ficar bem. É muito bom. Espero que tenha muito bom. Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. É muito bom. Se for gostar, não tem nada. Até logo, até logo, Oswald Sadler, acabou-se. E é isso aí, é, matando o infeliz do Sadler, né, aí sim. Desculpe, Leon. Passa pra cá. Eida, você sabe mesmo o que é isso? Use quem entra no seu lado da ilha. Não se preocupe, cuidarei bem disso. Eida! Tenho que ir. Se eu fosse você, sairia dessa ilha também. E não é que ela vai. Aqui, pega. Melhor ir andando. Te vejo por aí. Fafadinha, fafadinha. Que gracinha. Fafadinha. Beleza! Pegamos aqui a nossa chave de ursinho, véi. E bora simbora, mano. Pra as últimas cutscenes de Resident Evil 4. Mano, muito feliz por estar zerando esse jogo aqui com vocês, mano. Espero que vocês tenham gostado dessa série, mano. Me diverti demais gravando ela. Deixa aquele like, compartilha, mano. Favorita o vídeo, tá? Deixa aí entre seus favoritos. Que isso aí já ajuda a divulgar. Beleza? Pra todo mundo aqui no YouTube, pessoal. Para as novas que chegou agora nesse vídeo, mano. Não se esquece de deixar aquele like e se inscrever. Beleza? Dito isto, vamos embora. Resident Evil 4 finalizado. Modo campanha. Show de bola. Segura firme, querida. Blackfeet. Blackflip. Não, não deu, mano. Droga. Montas, apressa a gente. Eu sei. Segura aí. Vamos nessa. Puxa, mano. O que? Meu irmão, eu tô meio... Rapaz, eu tô meio azarado. O que porra aconteceu, mano? Do nada, o jet ski começou a andar devagar, amarei. Meu Deus do céu, Gidek. Eu só tava querendo tentar mais uma vez aqui. Ah, não consegui. Beleza, é, deixa pra lá. Vai. Uop! E aí, acabou-se. E aí, acabou-se. Ashley! Ashley! Cadê você? Leon! Vamos. Bora pra casa. Parece uma ótima ideia. Missão cumprida. Não é, Leon? Ainda não. Eu tenho que te levar pra casa, esqueceu? Então, depois de me levar pra casa, que tal a gente dar uma saída? Ha, me desculpe. Ha, meu filho. Eu sabia que você ia dizer isso, mas não custa perguntar, você sabe. Então, quem era a mulher de vermelho? E por que a pergunta? Anda, me conta. Ela é uma parte de mim que eu não consigo largar. Vamos deixar assim. Ha, ha, ha. Então, galera, isso aqui, mano, foi o nosso último capítulo de Resident Evil 4. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Deixa aquele likezão aí pra fortalecer. Compartilha na rede social. Tô falando de novo pra vocês não esquecerem. Dá pausa no vídeo e dá like nesse vídeo, beleza? Muito obrigado a todos, pessoal. Valeu, falou e fui. Meus queridos, amados irmãos. Falou, pessoal. Obrigadão, galera. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.